David Goggins é considerado por muitos como o homem mais resistente do mundo, não apenas fisicamente, mas também mentalmente. Goggins foi o único membro das Forças Armadas dos Estados Unidos a completar o treinamento de elite dos SEALs, dos Rangers e da Força Aérea. Qualquer uma dessas conquistas já seria impressionante, mas isso é apenas o começo para Goggins. Ele também foi o recordista mundial reconhecido pelo Guinness para o maior número de elevações na barra fixa em 24 horas, alcançando a marca de 4.030 elevações na barra fixa em apenas 17 horas. Além disso, ele também coleciona uma série de resultados impressionantes em eventos de ultradistância, como ultramaratonas e ultratriathlons. Ele já chegou a percorrer mais de 320 quilômetros direto, em cerca de 39 horas, o que equivale a quase 8 maratonas. Aqui é o André do Você Top, e nesse vídeo trarei para você o resumo completo da autobiografia de David Goggins, o livro Can't Hurt Me. Todo mundo pode aprender algo com a história de Goggins. No entanto, enquanto muitas autobiografias inspiradoras surpreendem os leitores com histórias sobre o passado do autor, David Goggins vai muito além, explicando os conceitos que o levaram até seu sucesso. Então, além da história de Goggins servir como prova de que você pode mudar as coisas, independente de qual seja seu histórico até hoje, as regras da vida dele também nos mostram como atingir coisas que muitas vezes são julgadas como impossíveis. Todos nós vivemos sobre a sombra de nossos e-si. Aos 17 anos, David Goggins tinha mais dessas sombras do que qualquer um. Ele teve uma infância dilacerada por um pai violento. Deficiências de aprendizado qualificavam seu nível de leitura como sendo da terceira série. E para piorar, ele ainda sofria com vizinhos racistas, ameaçando sua vida. Quando ele olhou para suas perspectivas de uma vida feliz, toda essa bagagem indicava para ele que isso não era possível. E se apenas um de seus problemas não tivesse acontecido, ele seria capaz de encontrar a felicidade dessa forma? Goggins conclui que isso não teria importância. Mesmo aqueles de nós com infâncias ideais não estão satisfeitos com seu status quo. O ponto de partida para Goggins foi perceber que todas as suas dificuldades tornaram seu sucesso individual. E esse é um dos pontos-chave do livro. Quanto mais esterco tiver em seu jardim, mais fértil será o solo. O livro de David Goggins também nos ensina a regra dos 40%, que pode ser resumida da seguinte forma. Tendemos a definir nossas metas em apenas 40% de nossas verdadeiras capacidades. Ao elevar nosso teto, começamos a nos envolver e nos comprometer com o impossível. E essa é uma parte fundamental da mensagem de Goggins. É por isso que ele conseguiu perder 48 quilos em 3 meses, passar pelo treinamento dos Navy SEALs, a elite da Marinha Americana, e correr 100 milhas, o equivalente a 160 quilômetros, em menos de 24 horas e sem treinamento para isso. A mensagem fundamental do livro é se envolver com o impossível. Repensando o que acreditamos ser capazes, testamos nossos verdadeiros limites. Fazer isso traz uma paz duradoura ao derrotar a questão do E.C. Calibrar nossos objetivos, aplicando o conceito básico do livro, A regra dos 40% nos faz lutar como nunca fizemos antes. Depois disso, podemos ativar as próximas 6 regras de Goggins. Fatores limitantes O espelho da prestação de contas O pote de biscoitos Mente blindada Tomando almas Incomum entre os incomuns Essas regras fornecem um arsenal para atacar a própria pessoa que está nos segurando e não nos deixa melhorar, que somos nós mesmos. Nossas mentes são condicionadas a buscar conforto e constantemente procurar maneiras de se desviar do caminho difícil. Nosso primeiro ataque combate nossos fatores limitantes, As razões pelas quais perguntamos E se Eles são A bagagem que carregamos A partir de nossas experiências de vida Mas Goggins Nos mostra como virar a página E nos faz perceber Que o que está acontecendo É que estamos carregando pesos desnecessários em nossas costas Quase todos os livros de autoajuda Tentam nos ensinar como nos convencer A continuar trabalhando em nossas metas E muitos Aconselham a escrever nossos objetivos Temos que estar conscientes Da dúvida E fadiga Que eventualmente virá E Por isso Ter um sistema Para nos lembrar de nossa mentalidade original É essencial Goggins Chama isso De o espelho da prestação de contas Esse conceito Se baseia em escrever seus objetivos Colocando-os em torno de um espelho Ao ver a si mesmo E seus objetivos ao mesmo tempo Você está vendo A pessoa que irá alcançá-los Você também está vendo A pessoa responsável por não alcançá-los Depois de termos lutado E nos esforçado para um desafio sem precedentes Vai começar a doer Nossos corpos e nossas mentes Nos dirão para pararmos de nos machucar E é aí Que entra o pote de biscoitos E a mente blindada O pote de biscoitos É uma lista mental detalhada De nossos sucessos passados Que podemos usar como combustível Para nos convencermos a continuar Já a mente blindada Apresenta uma resenha De tudo o que passamos Para que percebamos Que somos duros e calejados E podemos aceitar os problemas Que inevitavelmente irão ocorrer Mas e se a pessoa que nos segura Não for nós mesmos Mas sim outra pessoa? É quando você começa A tomar almas Não há nada mais desmoralizante Do que perceber que seu competidor Não vai desistir Em situações em que temos Que superar uma outra pessoa Para atingir nossos objetivos Procuramos por qualquer chance De mostrar a ela Que somos implacáveis Que nós nunca iremos parar E que Não importa o que aconteça Não iremos desistir Isso quebra O espírito dessa pessoa Que está nos impedindo E nos permite passar por ela E alcançar nossos objetivos Isso nos leva A última peça do quebra-cabeça Tornando-se Incomum Entre os incomuns Se estamos em uma luta Para alcançar o impossível E conseguimos O que isso nos faz? Isso nos torna Incomuns Porém Existem dois tipos de incomuns O primeiro tipo Mostra que podemos realizar Mais do que já fizemos Esta É a pessoa Que corria provas De 5 km Por exemplo E agora É capaz de completar maratonas Mas quando continuamos Nos envolvendo Com o impossível E quando continuamos Elevando nosso teto Com a regra dos 40% Acabamos chegando a um ponto Em que nosso sucesso Se torna objetivamente Sem precedentes Nós nos tornamos Os primeiros A fazer as coisas Agora que nós temos Uma ideia geral Das ferramentas Que iremos usar É hora De reformular a maneira Como definimos metas Para ver como essas ferramentas São efetivamente implementadas Porém Precisamos mergulhar Na vida do homem Que as projetou David Goggins Se você está gostando do vídeo Se inscreva no canal E compartilhe esse vídeo Com seus amigos Para que a mentalidade De David Goggins Se espalhe ainda mais Aqui está um desafio Amanhã de manhã Acorde E comece a correr Corra e corra E continue correndo Até que você corra 100 milhas Que é o equivalente A 160 quilômetros Consegue fazer isso? Para a maioria de nós Diríamos Não Impossível Mas aqui está a coisa Sobre o impossível Quando nos deparamos Com fazer ou morrer Tudo se torna Muito mais simples Quando a perspectiva De nos convencermos É removida da equação Tudo o que resta É o fazer Apenas o processo Simples e poderoso De um pé A frente do outro Indefinidamente É disso É disso que a mentalidade De David Goggins Se trata É sobre ser implacável Conquistar o impossível E sentir dor Não se trata De felicidade eterna Amar a si mesmo Independente do que aconteça Ou sobre aposentadoria Ou sobre aposentadoria Para sentir o gosto Do que é ser implacável Vamos para San Diego 2006 Há uma corrida acontecendo Na cidade Os atletas estão correndo E dando voltas E mais voltas Por 24 horas Em busca da maior distância Possível Nesse período David Goggins Um sil da marinha Que nunca correu Além dos 42 km De uma maratona Acabou de passar A marca De 70 milhas 102 km Mas não parece Nada bem Uma linha De urina escura E ensanguentada Está escorrendo Pela perna De Goggins E antes disso Ele já havia Defecado nele mesmo Enquanto corria Nas últimas voltas Até chegar A marca Das 70 milhas Ele está Com a visão Embaçada E alguns ossos De seus pés Estão quebrados Qualquer pessoa comum Teria parado Bem antes disso Uma pessoa comum Teria treinado Por anos Antes de fazer Uma prova Como essa E certamente Não teria ido A academia Levantar pesos Na noite anterior A prova Uma pessoa comum Teria trazido Nutrição adequada E planejado Meticulosamente O ritmo Durante a prova Porém David Goggins Não é uma pessoa comum Goggins Conduz sua vida Especificamente Para se tornar Uma pessoa incomum E aqui está A parte maravilhosa Nenhuma das coisas Que ele faz Envolve uma vantagem Genética Uma vantagem De ter sido Um prodígio Naquela atividade Por ter treinado Desde a infância Uma vantagem Familiar e financeira Ou qualquer outra Desculpa Se eu fosse X Eu conseguiria Em vez disso Seus sucessos Exigem a única Coisa Que cada um De nós Temos aos montes Insatisfação Mas por que Nesta manhã Coggins acorda E acredita Que pode correr 100 milhas Embora nunca Tenha feito isso antes Tudo se resume Ao que ele chama De regra Dos 40% De acordo Com essa regra Nossa autoconfiança Repousa Em 40% De nossa Capacidade real Por exemplo Se você acha Que o número Total de quilômetros Que você consegue Correr agora São 4 Na verdade Esse número É muito mais Próximo de 10 Assim Apesar de Goggins Não ter o Preparo adequado Já que Nessa época Ele era mais Um cara De passar horas Treinando com pesos Na academia E não Um atleta De endurance Ele acredita Que pode correr A 100 milhas Porque seu teto Percebido É muito mais alto Do que a maioria Das pessoas Normais Envolver-se Com o impossível É o tema Central E recorrente Na vida De Goggins Ao atingir O que acreditamos Ser impossível Elevamos Nosso teto Percebido E nossa Autoconfiança Cresce De uma bola De neve Para uma Verdadeira Avalanche A evolução Nos condiciona A buscar Conforto E segurança Quando estes Estão disponíveis De modo Que convencer Nossa mente E nosso corpo A se aproximarem De nossos limites Não é uma tarefa Fácil Goggins Chama esse Banco de Autoconfiança De pote De biscoitos Ou cookie Jar Em inglês Que é o que Permite Que ele consiga Passar Por essas 100 milhas Cada um De nossos Sucessos Se torna Um biscoito Que podemos Devorar Mentalmente Em nossos Momentos Mais profundos De dúvida Para Goggins Esse momento De dúvida Durante a corrida De 100 milhas De San Diego Ocorre do meio Para o final Da prova Ele já Não consegue Mais correr Seus pés Estão tomados Por bolhas E com vários Ossos Quebrados David Goggins Está prestes A entrar Em colapso Tanto Que sua esposa Na época Já estava Pronta Para chamar A ambulância Mas na mente De David No entanto Ele está Comendo Biscoitos Ele está Lembrando Que ele Superou Uma infância Abusiva E dificuldades De aprendizado Para se juntar A força aérea Que perdeu Cerca de 48 quilos Em 3 meses Para ser Admitido No treinamento Dos Navy Seals Que ele Suportou A infame Semana Do inferno A parte Mais difícil De treinamento Dos Seals Não apenas Uma Mas sim Três Vezes Que ele Foi enviado Pelas forças Armadas Para servir No Iraque E no Afeganistão E Embora ele Ainda não Saiba Ele fez Tudo isso Com um Buraco No coração Então Ele pensa Qual é A próxima Volta? Dê uma Geral Pela sua Memória Pegue Suas Maiores Conquistas E coloque As Em um Só Lugar Depois De avaliar Os destaques Defina Um teto Para uma Determinada Tarefa Isso é Seus 40% Em seguida Defina Metas Que você Nunca Conseguiu Atingir Mire Em 50% Para essa Semana E 60% Na próxima Semana Quando a Fadiga Ou a Dúvida Entrarem No seu Caminho Para acabar Com sua Motivação Use Essas Conquistas Que estão Em seu Pote De Biscoitos Uma Por uma E Comece A Devorá-las Goggins Conseguiu Finalizar Sua Meta De 100 Milhas Na Corrida De San Diego Que era Na verdade O que ele Precisava Para se Classificar Para Bad Water Uma Das Corridas De Ultramaratona Mais Cansativas Do Mundo Que Vai Do Vale Da Morte Até O Mount Whitney Nos Estados Unidos Com Uma Distância De 135 Milhas Que é O Equivalente A 217 Km Sua Ideia Era Fazer A Corrida Mais Brutal Que Pudesse Encontrar Para Arrecadar Dinheiro Para As Famílias Dos Seals Que Morreram Na Operação Red Wings Uma Missão Mal Sucedida Que Tirou A Vida De Muitos De Seus Amigos E Colegas No Entanto Logo Ficou Claro Para Goggins Que Mesmo Que Eles Estivessem Fazendo Isso Por Uma Boa Causa Para Realmente Conseguir Superar Os Trechos Mais Difíceis Dessas Corridas Ele Tinha Que Fazer Isso Por Ele Mesmo Ele Tinha Que Tornar O Processo Tão Pessoal Que Ele Empurraria A Si Mesmo Para Seu Limite Absoluto Afim De Alcançar Seu Objetivo Ao Fim De Cada Capítulo De Seu Livro Goggins Propõe Um Desafio Para O Leitor E É Exatamente Isso Que Farei Agora Com Você Então Aplique A Regra Dos 40% Aos Seus Objetivos E Reavalie Seus Limites Máximos Lembre-se 4km De Limite Em Sua Mente Na Verdade Equivale A 10km De Limite Irreal Por Exemplo Gradualmente Aumente Suas Metas A Medida Que Alcançar Mais De 40% Sempre Fazendo Um Balanço Das Coisas Mais Difíceis Que Você Realizou Para Encher O Seu Pote De Biscoitos E Criar Um Efeito De Bola De Neve Para Realizar Cada Vez Mais Coisas Se David Goggins Seguisse O Caminho Convencional A Verdade É Que Seu Livro Nunca Existiria Se Esse Fosse O Caso Goggins Teria Permanecido Do Rumo Da Vida Em Que Nasceu Condenado A Simplesmente Sobreviver Em Um Ciclo De Depressão Violência E Potencial Não Realizado Jovens Criados Em Lares Agressivos Apresentam Maiores Taxas De Depressão Distúrbios Alimentares Dores Crônicas Síndromes De Fadiga E a Lista Continua O Abuso Se Torna Um Ciclo De Destruição E Quando Crianças Que Tiveram Infância Semelhante A De Goggins Crescem Elas Provavelmente Transformam Esse Ciclo De Destruição Em Si Mesmas E Em Seus Entes Queridos Fumar Beber Usar Drogas E Outros Comportamentos Como Esses Prejudicam Qualquer Chance De Uma Vida Decente Antes Mesmo Da Vida Adulta Começar Mas Obviamente Esse Não Foi O Caminho Que Goggins Trilhou Então A Pergunta É O Que É Preciso Para Superar Meu Passado E Experiências De Vida Ruins Independente De Quão Terríveis Sejam Suas Experiências De Vida Como Fazer Para Colocá-las A Seu Favor Goggins Não É A Primeira Pessoa De Quem Você Ouviu Falar Que Superou A Imensa Dificuldade De Alcançar A Grandeza E Ele Com Certeza Não Será O Último Existe Algo No DNA De Pessoas Como Goggins Que As Leva Para Cima Independente De Tudo De Ruim Que Acontece Ao Longo Da Vida Delas Ou Será Que É Uma Escolha Que Eles Fazem Em Algum Lugar Ao Longo Do Caminho David Goggins Irá Lhe Dizer Que São As Escolhas Mas É Uma Escolha Que Você Tem Que Fazer Repetidamente Todos Os Dias Dia Após Dia Nos Seus Primeiros Dez Anos Goggins Foi O Saco De Pancadas De Um Pai Violento Tanto O Jovem David Goggins Quanto Sua Mãe Foram Vítimas De Inúmeros Espancamentos Violentos E Sem Sentido De Seu Pai Isso É Até Que A Mãe Dele Decidiu Que Bastava E Planejou Uma Fuga Sua Mãe Se Mudou Com Ele Para Uma Nova Casa Estados Unidos País Em Que Moravam Mas Embora Tivesse Escapado Do Perigo Imediato Da Ira De Seu Pai Goggins Logo Descobriu Que Havia Entrado No Centro De Uma Região Extremamente Racista Como Único Adolescente Negro Em Sua Cidade Goggins Tornou-se Alvo De Ódio E Ignorância Sentado Em Sua Mesa Na Escola Em Um Dia Goggins Pegou Seu Livro Outro Lado Da Capa Havia Uma Mensagem Racista Rabiscada Em Que Estava Escrito Que Iriam Matá-lo Como Se Isso Não Bastasse Goggins Lidou Com Dificuldades De Aprendizagem Desde Cedo Quando Nos Encontramos Em Um Lugar Que Pode Não Ser Seguro Nossa Resposta De Luta Ou Fuga Fica Sempre Em Alerta Máximo Quando Essa Falta De Segurança É Constante Ela Envia Nossas Mentes Para Um Estado De Caos Gerando Um Curto Circuito Constante De Luta Ou Fuga Isso Pode Causar Estragos Em Um Cérebro Em Desenvolvimento E A Mente Do Jovem David Goggins Foi Consumida Por Isso Tanto Que Na Quarta Série Ele Foi Designado Como Especial E Considerado Deficiente No Ensino Médio Seu Nível De Leitura Ainda Era Classificado Como Sendo Da Terceira Série O Jovem Goggins Se Sentiu Como Sendo Único Em Inúmeras Situações O Único Garoto Negro O Único Aluno Que Não Conseguiu Acompanhar O Material De Estudo O Único De Seus Amigos Que Suportou O Abuso Cruel De Um Pai Muitas Pessoas Olham Para Essas Experiências De Vida Como Fatores Limitantes E As Razões Para Ficar Em Situações Ruins De Vida E Não Conseguir Evoluir Goggins As Considerou De Maneira Diferente Para Ele Tais Desvantagens Eram Como Treinar Com Peso Nas Costas Ou Correr No Ar Rare Feito Das Montanhas Isso Torna Você Mais Duro Do Que O Resto Das Pessoas Seu Redor Que São Mais Suaves Com O Conforto De Nunca Terem Enfrentado Tantas Dificuldades Essa Constatação Se Cristalizou Quando Um Recrutador Da Força Aérea Visitou A Escola Em Que Goggins Estudava O Recrutador Era Um Paraquedista De Resgate Um Daqueles Caras Que Saltam Após Pilotos Serem Abatidos E Os Trazem De Volta Para Casa Ao Longo De Uma Tarde Nasceu Um Sonho Mas Foi Apenas Isso Um Sonho Juntar-se A Força Aérea Exigia Capacidades Que David Goggins Não E Encontrou A Post-it Que São Aqueles Pequenos Lembretes De Anotação Em Papel Com Uma Parte Adesiva Para Colar Em Quase Qualquer Lugar Em Cada Post-it Ele Escreveu Coisas Que Precisava Fazer Para Ter Alguma Chance De Passar O Teste Básico Ele Progrediu De Coisas Simples Como Limpar Seu Quarto Todos Os Dias Até Percorrer Determinada Distância A Cada Semana Ele Chama Isso De Espelho De Prestação De Contas E Isso Se Mostrou Essencial Para Transformar Sua Vida Tornou-se Um Ritual Para Ele Ficar Na Frente Do Espelho E Lembrar-se Repetidamente Das Missões Em Que Estava Goggins Se Debruçou Sobre Os Livros E Começou A Treinar Transformando Cada Minuto Extra De Sua Vida Em Preparação Ele Desenvolveu Um Sistema De Memorização E Passou No Teste Básico Da Força Aérea Um Fator Limitante Não Precisa Ser Uma História Tão Dramática Se Você Teve Uma Infância Ideal Com Pouca Luta Ou Conflito Essa Falta De Desafio Em Si Pode Ser Um Fator Limitante O Que Nós Acreditamos Ser Infâncias Perfeitas São Muitas Vezes Tão Pacíficas Que Nos Deixam Desprovidos De Qualquer Base Coragem Ou Jogo De Cintura Para Enfrentar Problemas Quaisquer Que Sejam As Experiências De Sua Vida Leve Em Consideração Seus Fatores Limitantes E Defina Suas Metas Com A Regra Dos 40% Determine Seus Próximos Passos Para Atingir Seus Objetivos E Encare O Espelho De Prestação De Contas Olhe Dentro De Seus Próprios Olhos E Comece Sua Batalha Agora Que Você Está Conhecendo Cada Vez Mais Sobre David Goggins Sabe Que Não Deve Deixar As Coisas Apenas Na Teoria Mas Que Precisa Colocar Em Prático O Que A História Do Espelho De Prestação De Contas De Goggins Serve Como Prova De Que Por Mais Que As Coisas Tenham Sido Ruins Temos A Capacidade De Melhor A-las Então Podemos Dar Uma Olhada Em Nossa Própria Vida E Decidir Quais São Nossos Fatores Limitantes E Quais São Nossos Objetivos Um Espelho De Prestação De Contas Nos Lembrará Dos Hábitos Que Precisamos Construir Para Superar Todo E Qualquer Obstáculo Incluindo Nossos Fatores Limitantes E Experiências De Vida Depois Que O Jovem David Goggins Passou Na E Avançando Alguns Anos Ele Infelizmente Se Distanciou Do Jovem Dedicado Que Havia Superado Sua Infância Traumática Tinha Sido Aprovado No Teste Básico E Servido Na Força Aérea Dos Estados Unidos Seu Peso Agora Passava Dos 135 Quilos Seus Sonhos Desapareceram Quando Ele Nunca Se Forçou A Se Tornar Um Paraquedista De Resgate Agora Goggins Trabalha No Ramo Da Detetização No Período Noturno Na Cidade De Indianápolis São Comuns Os Dias Em que As 4 Da Manhã Goggins Está Agachado Debaixo De Uma Pia Suja Em Um Restaurante Ele Sabe Que Não Está Nada Feliz E Satisfeito Com Sua Vida E Num Desses Dias De Trabalho Ele Está Exterminando Baratas Como De Costume Mas Nesse Dia Ele Acaba Acertando Uma Espécie De Ninho E Centenas E Centenas De Baratas Saem Da Toca Caindo Sobre Ele E Invadindo Estabelecimento Na Naquele Momento Goggins Diz Que Já Chega Pisa Na Última Barata Que Encontra E Decide Se Afastar Do Que Sua Vida Se Tornou Felizmente O Resto De Nós Não Precisa Chegar A Esse Limite E Ter Esse Tipo De Momento Nada Está Impedindo Você De Trocar A Narrativa De Que O Mundo Decide O Seu Caminho Para Uma Em Que É Quando Goggins Chegou Em Casa Naquela Manhã Um Documentário Na Televisão Sobre O Treinamento Dos Navy Seals Chamou Sua Atenção Ele Sentou-se E Ficou Imediatamente Em Transe E Inspirado Pelo Que Viu Na Tela Quando O Documentário Chegou Ao Fim Ele Já Estava Fazendo Ligações Para Recrutadores Em Todo O País Para Tentar Ser Admitido Na Próxima Seletiva Um Recrutador Em Indianápolis Trouxe Uma Dura Realidade Para Ele Poderia Participar Da Seletiva Mas Apenas Se Fizesse Duas Coisas Passar No Teste Básico Novamente Lembrando Que Ele Já Havia Passado Quando Era Mais Jovem E Ingressou Na Força Aérea Mas Agora Ele Precisava Tirar Uma Pontuação Muito Maior E Perder Cerca De 50 Quilos Em Três Meses Isso É Mais Do Que Meio Quilo Por Dia Durante 90 Dias Dá Até Para Lembrar Da História Da Corrida De 100 Milhas Em San Diego Sem Nenhum Treinamento Adequado Não Dá E Esse É Exatamente O Ponto Devemos Estar Sempre Envolvidos Com Uma Tarefa Impossível Só Existem Duas Opções Estar Vivendo Com Propósito Ou Sem Propósito Isso É Algo Binário Quando Nos Comprometemos Totalmente A Viver Com Propósito Nos Comprometemos A Perseguir Nossos Objetivos Com Com Nosso Potencial Absoluto Isto É Perseguindo Impossível Não Há Dúvidas Sobre Si Mesmo Nem Desculpas Existe Apenas O Fazer Goggins Mudou Sua Vida E Começou A Viver Com Propósito Novamente Seu Dia Começava As Quatro E Meia Da Manhã E Consistia Basicamente Em Estudar Nadar E Andar De Bicicleta Ao Se Comprometer Com Isso Ele Criou Um Novo Espelho De Prestação De Contas E Tornou Se Implacável Ele Decidiu Que Tinha Uma Escolha Permitir Que A Depressão E A Negatividade Que Consumiam Sua Vida Matassem Ou Escutar O Que A Vida Estava Lhe Dizendo Ele Ouviu Essa Voz Pelos Três Meses Seguintes E Usou A Como Combustível E Acredite Ou Não Ele Foi Capaz De Perder Cerca De 48 Quilos Em Três Meses E Passar No Teste Básico Novamente Com A Pontuação Necessária A Seletiva De Treinamento Do Seals É Um Programa De Seis Meses Que Realmente Massacra 120 Candidatos Para Encontrar Os Cerca De 30 Melhores E Mais Durões A Maioria Dos Desistentes Saem Cedo Do Programa Durante A Terceira Semana Carinhosamente Chamada De Semana Do Inferno A Famosa Hell Weekend Inglês Durante Esse Período Os Candidatos São Privados De Sono Expostos A Condições De Ameaças Reais De Vida Hipotermia E Uma Série De Atividades Desgastantes E Penosas No Mar Enfim São Pressionados E Levados Ao Extremo Tanto Que Já Ocorreram Algumas Mortes De Aspirantes A Seus Em Sua Primeira Tentativa De Passar Na Semana Do Inferno Goggins 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 Estava Suportando As Dificuldades Mas Foi Tirado Pelos Médicos Por Contrair Pneumonia Dupla Na Segunda Tentativa De Se Tornar Um Sil Ele Conseguiu Passar A Semana Do Inferno Mas Depois Sucumbiu Devido A Uma Lesão No Joelho Que O Impediu De Completar O Treinamento A Terceira Tentativa Seria A Última Ele Foi Informado De Que Se Não Conseguisse Passar Pelo Treinamento Completo Dessa Vez Não Teria Permissão Para Tentar Novamente Se Ele Falhasse Ele Não Tinha Um Plano B Pressionado Goggins Fez Um Pacto Interno Com Sua Mente E Decidiu Que Passaria De Qualquer Maneira Durante Esse Período O Conceito Da Mente Blindada Começou A Tomar Forma Em vez De Pensar Nas Tentativas Anteriores De Concluir O Treinamento Como Razões Pelas Quais Ele Provavelmente Falharia Novamente Goggins Começou A Vê-las Como Nota De Rodapé Que Tornaria Essa Vitória Final Única Quem Mais Seria Louco Bastante Para Voluntariamente Passar Por Três Semanas Do Inferno Apenas Goggins Ele Começou A Ver Como A Mente É Como Corpo Quando Você A Expõe A Condições Adversas Repetidamente Ela Se Torna Calejada Se Torna Dura Se Torna Impenetrável Ele 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 Logo Percebeu Que Para Atingir Seu Objetivo Ele Teria Que Penetrar Nas Mentes Dos Instrutores Em Seu Caminho Que Tentam Dificultar Ao Máximo A Vida Dos Aspirantes A Seus Quarta Quarta Aproveitasse O Momento Mais Difícil E Mostrasse Aos Instrutores Que Isso Não Era Difícil O Suficiente Que O Curso Que Todos Eles Passaram Pessoalmente E Estavam Agora Atuando Como Instrutores Simplesmente Não Era Duro O Suficiente Goggins Despertou E Motivou Sua Equipe Injetando Os Com Essa Atitude E Eles Começaram A Levantar O Barco Devagar A Princípio Mas Logo O Lançando Ao Ar Cantando E Mostrando Aparente Facilidade Para Os Instrutores Que Ficaram Sem Entender Como Isso Era Possível Goggins Chama Isso De Tomar Almas Quando Se Trata De Competição Nada É Mais Desmoralizante Para O Outro Lado Do Que Saber Que Seu Inimigo É Implacável Que Não Importa O Que Eles Façam Você Continuará Chegando Isso Logins É Que Temos Que Nos Envolver Com O Impossível E O Fato É Que Isso Vai Doer Primeiro Temos Temos Dizer Aqueles Que Nos Impedem Que Independente Do Que Aconteça Não Estamos Desistindo Temos Que Começar A Tomar Almas Nós Também Temos Que Perceber Que Quando Nos Envolvemos Com Impossível Estamos Em Um Processo Lento E Constante De Calejar Nossa Mente Essa É A Mente Blindada Pense Nisso Como Um Pote De Biscoitos Passivo Da Mesma Forma Que A Pele Em Nossas Mãos Caleja Quando Repetidamente Fazemos Barra Treine Sua Mente Para Se Tornar Impenetrável Em 2009 Goggins Tinha Trinta E Poucos Anos E Os Conceitos Que Descobriu Ao Longo De Sua Vida O Fizeram Atingir Feitos Incríveis Ele Passou Pelo Duríssimo Treinamento E Se Tornou Um SEAL Foi Enviado Para O Iraque O Afeganistão E Frequentou A Escola Dos Rangers Uma Outra Força De Elite Do Exército Americano Após A Corrida De 100 Milhas Em San Diego Ele Completou Várias Ultramaratonas Executando Várias Corridas Por Mês Durante Um Bom Tempo Mesmo Com Todo Esse Sucesso Nesses Eventos Goggins Descobriu Que Não Importa Os Elogios Independente De Quão Duro Você É A Vida Inevitavelmente Irá Chutar Seu Traseiro Novamente Esta É Uma Das Mensagens Da Autobiografia Dele De Que Inevitavelmente As Coisas Se Desfazem E Dão Errado Por Isso Devemos Treinar Para A Probabilidade De Algum Dia Nos Encontrarmos De Volta A Estaca Zero Reverta As Coisas Antes Que Esteja No Fundo Do Poço Você Mesmo É O Responsável Pela Sua Evolução Para Goggins O Novo Tapa Na Cara Veio Na Forma De Um Ritmo Cardíaco Irregular Que Se Tornou Perceptível Durante Suas Corridas Uma Visita Ao Hospital Revelou Uma Condição Séria Que Esteve À Espreita Durante Toda Sua Vida Simplesmente Ele Tinha Um Buraco No Coração A Condição Que Ele Tinha Priva O Corpo De Oxigênio E Pode Levar A Uma Morte Súbita Especialmente Se Você For Um Mergulhador Regular Uma Atividade Corriqueira Para Um Sil Da Marinha Portanto Ele Não Só Estava Fazendo Impulsível Na Década Anterior Mas Também Fazia Tudo O Que Fazia Com O Coração Perfurado Pense Sobre Isso É Claro Que A Essa Altura De Sua Vida A Resposta Reflexa De Goggins A Respeito Disso Era Usar Esse Fato Como Combustível Para Tornar Suas Realizações Ainda Mais Únicas Tornar Tornar Se Único De Qualquer Forma Ou Como Ele Mesmo Diz Ser Incomum Entre Os Incomuns Mas De Volta Estaca Zero E Incapaz De Perseguir Os Objetivos Que Estavam Em Seu Espelho De Prestação De Contas Ele Voltou Sua Atenção Para Coisas Que Ele Não Teria Considerado Se Tudo Tivesse Saído Como Planejado A Marinha Aproveitou O Sucesso Como Ultramaratonista De Goggins E Logo O Transformou Em Seu Principal Recrutador Sendo O 36º Afroamericano A Se Tornar Um Seel Da Marinha David Goggins Ajudaria A Tornar Os Seels Atraentes Para Os Jovens Negros Antes De Ter Ciência Sobre Seu Problema No Coração Goggins Dividiu Seu Tempo Entre Treinamento E Recrutamento Mas Depois Que Teve Ciência De Sua Condição Ele Realmente Conseguiu Se Concentrar Em Desenvolver Suas Habilidades De Recrutamento Falar Em Público E Outras Do Gênero Não Necessariamente Escolhemos Nossos Objetivos Por Exemplo Os Atletas Parolímpicos Não Escolheram Seus Eventos Até Que A Vida Tenha Feito O Que A Vida Faz E Eles Simplesmente Atenderam A Chamada Se Você É Um Atleta E Sofre Uma Lesão Você Ainda Tem Sua Mente Você Pode Usar Esse Intervalo Do Treinamento Para Se Concentrar Em Seus Estudos Em Habilidades Que Irão Ajudar Em Seu Trabalho Ou Qualquer Outra Coisa Que Não Tenha Sido Sua Principal Preocupação Use As Dificuldades Como Meio De Diversificação Para Que Você Se Torne Mais Versátil E Completo Ao Definir Essas Novas Metas De Acordo Com Goggins Devemos Anexar Duas Qualidades Principais O Impossível E A Exclusividade O Aspecto Impossível É Simples É O Máximo Histórico Por Exemplo A Maior Quantidade De Quilômetros Que Você Já Correu Ou A Maior Quantidade De Quilômetros Já Alcançadas Por Qualquer Pessoa Mas Mais Importante Que O Impossível É A Unicidade Você Tem Que Descobrir O Que É Único Sobre Você Completar O Objetivo Que O Torna Sem Precedentes Pensar Apenas Na Impossibilidade Da Tarefa Será Apenas Uma Fração Do Todo Será Ainda Mais Interessante E Motivador Imaginar Ser A Primeira Pessoa A Fazer Isso Dentro Da Estrutura Que Você Estabeleceu Talvez Você Seja A Primeira Pessoa Da Sua Família A Ir Para A Faculdade Ou A Primeira Mulher Da Sua Escola A Ser A Oradora Da Turma Ou O Primeiro De Seus Amigos A Alcançar O Primeiro Milhão Seja O Mais Específico Possível Isso 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 Como Saber A Receita Exata De Cada Biscoito No Pote David Goggins Levou Dois Anos Para Ser Liberado Para O Serviço Ativo Novamente E Seu Chamado Para Se Entregar A Um Novo Desafio De Uma Maneira Diferente Veio Na Forma De Uma Barra Fixa Embora Fazer Séries De Barra Fixa Não Fosse Algo Impossível Ou Único Uma Pesquisa Rápida No Google Revelou Que O Record Mundial De Maior Número De Elevações Na Barra Fixa Em 24 Horas Era Um Número Que Goggins Poderia Superar 4.021 Para Quebrar A Marca Ele Precisaria Fazer 5 Barras Fixas Por Minuto Por Mais De 12 Horas Suas Duas Primeiras Tentativas Foram Falhas E Uma Delas Foi Transmitida Nacionalmente Mas Depois De Falhar Duas Vezes Goggins Voltou Para A Prancheta E Redesenhou Sua Estratégia Configuração Diferente Barra Mais Robusta E Nutrição Adequada Isso Valeu A Pena E Goggins Quebrou O Record De Elevações Na Barra Fixa Em 20 De Janeiro De 2013 Depois De Fazer 67 Mil Movimentos Durante Seus Treinos No Anterior Ele Havia Se Tornado Um Recordista Mundial Como Como Pode Subir No Pódio Quando Uma Avenida Está Fechada Para Você Imediatamente Comece A Procurar Outra Não Pode Subir Em direção Ao Teto Que Você Se Desafiou Mais Vá 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 Um Novo Prédio Goggins Assumiu Essa Atitude Ainda Jovem E Construiu Sua Vida Em Torno Dela Tornar-se Incomum Entre os Incomuns Não Significa Descansar Sobre Os Louros Da Vitória Mas Sim Rastrear Novos Objetivos Quando Os Antigos São Alcançados Ou Não Estão Mais Disponíveis Para Você Cada Um De Nós Vive Nossa Própria Vida As Coisas Impossíveis Que Realizamos São Inerentemente Únicas Para Nós Porque As Fizemos Com Nossos Corpos E Nossas Mentes Precisamos Reconhecer Como Somos Diferentes E Fazendo Uma Analogia Com Goggins Precisamos Descobrir Qual É O Buraco No Nosso Coração E Transformar Esse Peso Extra Nas Coisas Que Nos Diferenciam Esse Método Nos Permitirá Alcançar O Status De Único Do Mundo Real Como O Primeiro Lugar Em Uma Ultramaratona O Professor Do Ano Ou O Melhor Vendedor Da Empresa Por Exemplo David Goggins Provou Que As Estatísticas Não São Uma Sentença De Morte Um Olhar Para Atrás Em Sua Vida Revela Um Homem Que Realizou O Que Ninguém Esperaria Dada Sua Educação É A Perseguição Do Objetivo O Processo Constante De Provar A Si Mesmo Que Você Pode Que Nos Leva A Viver Uma Vida Com Propósito Esta Perseguição É Sempre Plantada Firmemente No Presente E Uma Vez Que Estamos Acorrentados Ao Presente Não Há Como Escapar Da Escolha De Viver Com Propósito Ou Sem Ele A Medida Que Envelhecemos Muitas De Nossas Capacidades Se Contraem Especialmente As Físicas Mas Isso Com Certeza Não Significa Que A Dificuldade Se Contraia Com Elas Um Exemplo É A Participação De Goggins Na Ultramaratona Badwater Em 2014 Com Quase 40 Anos De Idade Ele Não Estava Nada Bem Seu Corpo Estava Entrando Em Colapso E Sua Frequência Cardíaca Estava Batendo Com Irregularidade Semelhante A Que Tinha Antes Da Cirurgia Do Coração Ele Tenta Permanecer Na Prova Mas Ele Logo Se Encontra No Pronto Socorro Depois De Passar Muito Mal Ao Parar Num Restaurante Coggins É Internado No Hospital Para Um Exame Mais Profundo Mas Não Consegue Encontrar Nada Ele Começa A Acreditar Que Como Ele Exige Tanto Do Seu Corpo Já Há Duas Décadas Seu Corpo Simplesmente Desistiu Dele Mais Testes Menos Respostas Ele Começa A Acreditar Que Este É O Começo Do Fim E Seu Corpo Vai Desligar E Morrer Esses Pensamentos De Morte O Trazem De Volta Ao Treinamento Dos Cios Momentos Da Morte Real No Fundo De Uma Piscina Nata Nata Natação Natação Nunca Foi Um Forte Para Goggins E Durante O Seu Treinamento Para Se Tornar Um Cio Ele Teve Que Completar Uma Rotina De Natação De Oito Semanas Projetada Para Eliminar Qualquer Fraqueza Esta Parte Do Treinamento Aparece Nas Notícias Como Atividade Que Mata Candidatos Goggins Está No Fundo Da Piscina Lutando Com Um Pedaço De Corda Seu Foco É Fugaz E A Cada Batida Do Coração Sua Visão Fica Mais Fraca E Suas Chances De Sobrevivência Tornam-se Mais Desanimadoras À Medida Que Ele Luta Para Evitar Tornar-se Outra Estatística Trágica Na História Do Treinamento Dos Cios Mas Algo Notável Começa A Acontecer Em Sua Mente No Entanto Ele Percebe Que Deixou Tudo Que Tinha Ali E Não Há Mais Nada Que Se Possa Esperar Dele Esse Pensamento É Poderoso E Envia Uma Onda De Choque Que Traz Calma A Ele Permitindo Lhe Terminar Rapidamente De Cortar A Corda E Subir Até A Superfície Tudo Acontece Na Mente Experimentado Por Trás Olhos E Misturado Com Todas As Nossas Memórias Inseguranças Triunfos E Derrotas Quando Nos Colocamos No Limite Absoluto A Insegurança Desaparece Diante Do Conhecimento De Que Fizemos Tudo O Que Podemos Fazer Essa Sensação Chegou A Goggins Naquele Quarto De Hospital E Trouxe Outro Pensamento Simples E Interessante Se Esse Era o Antídoto Para A Mente Poderia Ser O Antídoto Para O Corpo Também Goggins Nunca Nunca Havia Dado A Seu Corpo A Atenção Que Ele Deu A Sua Mentalidade Ele Tinha Calejado Somente Tanto Que Independente Da Dor Que Ele Tivesse Ele Apenas Continuava Ele Até Mesmo Negligenciava O Alongamento Algo Temeroso Para Alguém Que Exigia Tanto Do Corpo Como Ele Goggins Finalmente Saiu Da Cama Do Hospital E Começou A Se Alongar Muito Devagar A Princípio Duas Horas Depois Seu Coração Relaxou Goggins Se Comprometeu Com Uma Nova Rotina Concentrando Se Na Paz De Deixar Tudo Que Ele Tinha Enquanto Se Estendia Por Quatro Horas Por Dia Durante Seus Alongamentos Dessa Forma Ele Curou Seu Corpo Gradualmente Seu Coração Se Acalmou E Ele Foi Capaz De Competir Novamente Nos Anos Seguintes Ele Continuou A Cuidar Da Saúde E A Reajustar Sua Rotina Sempre Começando Do Zero Mais Uma Vez Ele Se Envolveu Com O Impossível Mas Dessa Vez Ele Esculpiu Satisfação Real Da Vida Removendo A Dúvida De Que Ele Poderia Ter Feito Mais Como Você Pode Ter Um Pesar No Leito De Morte Quando Você Sabe Que Espremeu Cada Pedaço Da Sua Vida Existem Limitações Para O Corpo Em Um Certo Ponto Ele Simplesmente Falha Mas Uma Beleza Inegável Neste Mundo É Que Existem Pessoas Como David Goggins Que Nos Mostram O Potencial Da Mente E Do Corpo Para Que Possamos Descobri-lo Novamente Então Aplicando Isso No Mundo Real Vemos Que Não Existe A Última Conquista Porque Devemos Estar Sempre Ansiosos Para A Próxima Conquista Descansar Em Nossos Louros De Vitória Apenas Nos Mantém Como Quem Somos No Momento Enquanto Que Ser Implacável Ao Longo Da Vida Nos Dá A Garantia De Que Não Podemos Avançar Nem Um Centímetro A Mais Envolver-se Com Este Processo Nos Traz Paz E Nos Deixa Verdadeiramente Saber Que Vivemos A Nossa Vida Ao Máximo Nos Nossos Dias É Muito Fácil Encontrar Pessoas Que Parecem Ter Tudo Que Não Temos Tudo O Que Você Precisa Fazer É Abrir O Instagram E Ver O Super Homem Ou A Super Mulher Em Seu Campo De Atuação Logo Pensamos Qual Esse Nível Eu Teria Que Ter Começado Há Anos Em Certo Sentido Isso É Verdade Se Você Tem 30 Anos Agora É Improvável Que Você Represente A Sua Nação Nas Próximas Olimpíadas Mas Lembre-se Desse Ponto Sobre Os Atletas Parolímpicos Trata-se De Trabalhar Com O Corpo E A Mente Que Você Recebeu O Que É Que Pode Ser Feito Porque Mesmo Super-Humanos Tem Limites E Quando Nos Pressionamos Para Os Nossos Limites Todos Nós Colhemos A Mesma Recompensa Uma Poderosa Paz De Espírito Desprovida Daquela Perturbadora Pergunta E Se Então Defina Seus Objetivos Com E Em Breve Você Pode Ser Único No Pódio Perguntando Do Que Mais Eu Sou Capaz Aqui No Canal Tem Bastante Conteúdo Sobre David Goggins Inclusive Uma Série De Vídeos Completa Sobre O Livro Living With A Seal Que Narra O Período De Trinta Dias Em Que David Goggins Morou Na Casa De Jesse Itzler Um Empresário Norte Americano Se Ainda Não Assistiu Vale A Pena Conferir Se Quiser Uma Versão Escrita Do Resumo Da Autobiografia De David Goggins Clique No Primeiro Link Da Descrição Para Baixar Gratuitamente Se Gostou Desse Vídeo E Se Sentiu Inspirado Por David Goggins Deixe Se Inscreva E Principalmente Compartilhe Esse Vídeo Deixe Também Um Comentário Dizendo O Que Achou Um Abraço E Até O Próximo Vídeo